Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as informações do Internacional em mais um dia de quarentena por conta do coronavírus, mas vocês tem que ficar por dentro do que está acontecendo com o Inter, né? E tem informação sim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes... Já sabe, né? Like no vídeo, te inscreve aí no canal, estamos batendo 32 mil inscritos. Obrigado pela confiança de vocês que gostam do meu trabalho e que se inscreveram aí no canal. E ativa a notificação para ficar sabendo quando entra conteúdo novo, né? Ou se o YouTube não avisar, me segue nas redes sociais no Twitter, arroba Lucas Colar, e no Instagram, arroba Colar Repórter. Gente, a informação mais importante é que o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, acabou testando positivo para o Covid-19, o coronavírus, né? Ele já tinha feito um teste, né? Na última terça-feira, que tinha dado negativo, mas fez a contraprova, que acabou dando positivo na sexta-feira. Então, ele já está em isolamento, vai ficar isolado por 14 dias da família, do Inter, dos jogadores, de outros membros da direção. E ele, pelo que foi informado, já está bem. Não tem a maioria dos sintomas da doença mais, mas está com vírus, né? Então, para não passar para outras pessoas, né? Já que o contágio dessa droga, desse coronavírus, é muito rápido, né? Então, ele vai ficar isolado por 14 dias, até que ele saia do corpo do presidente. Então, infelizmente, né? Foi detectado, desejo força ao presidente, vai ter uma pronta recuperação, com certeza, e vai ficar bem já nos próximos dias, tá? É bom dizer também, o Inter informou na nota oficial, que o procedimento para a direção, outros membros da diretoria, funcionários e os jogadores, segue o mesmo. E nenhum deles apontou sintomas do coronavírus, além do presidente Marcelo Medeiros. Então, está todo mundo bem. Na sexta-feira, os jogadores foram até o CT Parque Gigante, em pequenos grupos, né? De cinco atletas, para tomar a vacina, né? A vacina da gripe, algumas vacinas também, como prevenção aos sintomas do coronavírus. Então, o Inter está se precavendo aí, quanto a essa situação. E também, aparentemente, todo mundo bem, por conta do coronavírus. Beleza? Outra coisa que eu quero repercutir com vocês, foi uma entrevista do Alessandro Barcelos, vice-tifo de futebol do Inter, na Rádio Grenal, e eu estou com alguns pontos aqui, eu separei, estou olhando para o computador, tá? Porque, às vezes, eu não consigo decorar tudo também. Ele falou que os atletas também, né? Como eu disse, o Inter até tem postado alguns vídeos deles treinando em casa, né? Eles receberam uma cartilha da preparação física, né? Lógico que não é a mesma coisa treinar em casa, sozinho e treinar no clube, né? O clube tem mais estrutura, mas os jogadores também, alguns têm academia em casa, têm equipamentos e conseguem manter a forma aí. Mas o Inter sabe que vai ter um prejuízo físico, né? Especialmente, que é a característica dos times do Eduardo Cudê, mas está tentando minimizar ao máximo essa perda, né? O Inter também voltou, através do Alessandro Barcelos, a destacar que é necessária uma preparação de 15 dias antes de voltar a jogar. Ou seja, digamos que o coronavírus pare, tomara Deus, e o campeonato seja anunciado para voltar em maio. O Inter quer 15 dias antes de maio para que os jogadores façam a pré-temporada, né? Ou seja, voltou 1º de maio, joga somente em 15 de maio. Uma pré-temporada para que os jogadores consigam retomar a alta performance, especialmente na parte física. Ele elogiou também um jogador em específico, né? Que é o Juliano Fabro, que eu trouxe para vocês já aqui no canal, nessa semana, de que o Inter vai acabar, os atletas sub-20 ou vão ser absorvidos pela sub-20, e os atletas acima de 20 anos, muito possivelmente, seriam dispensados. Aí são três nomes, né? O goleiro Lucas, que deve ser liberado, o lateral Leandro Córdova, que deve ser liberado também, e o Juliano Fabro. Esse já tinha subido para profissional, tinha renovado o contrato recentemente, mas foi para a lista do Campeonato Gaúcho, ele depois saiu para a entrada do Gustavo, e ele foi bastante elogiado. A palavra usada foi, boa perspectiva de futuro. Então o Inter planeja alçar ainda mais o Juliano Fabro ao time profissional, pegar um banco de reservas em alguns jogos, e ter uma perspectiva de utilização até o final do ano, lembrando que o contrato dele vai até o fim do ano, e o Inter acabou renovando esse contrato para que ele seja utilizado, ou até mesmo que o Inter negocie e fique com parte do percentual. mas pela entrevista do Alessandro Barcelos, e até conversando com algumas pessoas do futebol do Inter, é a tendência que o Fabro seja mais utilizado a partir do retorno do futebol ao Brasil. Beleza? Comenta aí embaixo sobre a situação do Mendeiros, comenta aí essa questão do Fabro, comenta aí assuntos que tu quer tratar também, ou sugestões aqui para o canal nesse período de quarentena, e não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, que vai me ajudar muito. Valeu! Abraço!